...de declaração, que é o doutor Hilo dos Santos e a doutora... Retoma a sessão no plenário físico do STF, o ministro Luiz Fux, presidente da Suprema Corte. Muito prazer, eu recebo aqui na nossa sala virtual. Eu chamo para julgamento o tema 69 da repercussão geral, inclusão do CMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Nós temos hoje 9.365 casos sobre a Estado. De barra declaração, no RS 57476, da relatoria da sua excelência, a ministra Carmen Lúcia. Estamos recebendo também o doutor Ricardo Soriano, procurador-geral da Fazenda Nacional, além dos integrantes aqui já mencionados. Então, eu passo a palavra, a sua excelência, a ministra Carmen Lúcia, para relatar e votar os embargos de declaração. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral, volto a cumprimentar, senhores advogados, que cumprimentam na pessoa da senhora professora, Isabel Désio. Carmen Lúcia, ministra do STF, por videoconferência. ...que presentes sintam-se devidamente e pessoalmente cumprimentados. Estes são embargos de declaração, opostos pela União, contra julgado do plenário deste Supremo, um recurso extraordinário com repercussão geral, 574-076, que tratou basicamente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Eu transcrevo, senhor presidente, fiz distribuir aos gabinetes dos senhores ministros o relatório e o voto que proferirei agora e nele eu, então, transcrevo... STF julga constitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E ali se põe, basicamente, o que foi a tese que se excluía, portanto, da base de cálculo do PIS e da COFINS, tudo que dissesse respeito ao ICMS, todo o ICMS, pela definição de faturamento que aproveitamos na concepção dos votos vencedores. Foi intimada a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e foram opostos estes embargos de declaração. Nestes embargos, a embargante suscita a contradição, obscuridade, erro material, e omissão no julgado nos termos que vou procurar resumir, senhor presidente. Primeiro, que nos votos vencedores se teria deixado de analisar a similitude entre o presente caso e os recursos extraordinários 212, 209, 582, 461 ou de apontar qualquer ponto que justificasse a adoção de solução diverso nas hipóteses. Ainda suscitou que o entendimento predominante nos votos que formaram na corrente vencedora neste julgamento não teria rejeitado a incidência sobre o caso do conceito de receita bruta reiteradamente suscitado pelos votos vencidos esculpido no artigo 12 do decreto-lei 1598 de 77, fecho aspas. Anota ainda que teria havido erro material e omissão na interpretação do termo receita bruta posto nos votos vencedores, fazendo referência ao inciso 1 do artigo 187 da lei 6404 de 1976. Segundo a embargante, aspas, não se estabelece ali qualquer conceito para receita bruta e discorre então sobre o ponto de vista da embargante. Afirma ainda a Procuradoria da Fazenda Nacional pela União que a sistemática adotada por aquele dispositivo, artigo 187 daquela lei, indicaria que receita bruta inclui os impostos sobre vendas, não o contrário, porque a receita líquida seria apurada a partir da subtração daquela e que não se exige no disposto na lei das S.A.s, estou lendo literalmente o que posto pelo embargante, a indicação de grandeza superior à receita bruta que permitisse concluir, como assentado na corrente vencedora, que a receita bruta é o resultado de subtração de tributos de outro agregado. Anota ainda a embargante que nos termos do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 12 do decreto-lei 1.598, aspas, reiteradamente citado pelos votos vencidos, fecho aspas, a receita líquida seria a receita bruta diminuída de tributos sobre elas incidentes, fecho aspas. E também sobre esse ponto faço considerações, afirma que não teria sido considerada, aspas, pelos ministros que compuseram a corrente vencedora, a forte tensão entre a tese aqui acolhida e os citados precedentes atinentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS, em vendas no mercado interno. Tal ponto foi ressaltado no acordo recorrido e em todos os votos que divergiram da maioria, constituindo aspecto relevantíssimo da causa. Fecho aspas. Afirma ainda que teria havido contradição nas lições mencionadas de Aliomar Barriere e Ricardo Maria de Oliveira sobre receita pública e a posição que se pretendeu defender na corrente vencedora. E ainda que haveria necessidade de esclarecimentos sobre o fundamento do voto sobre incidência de tributo sobre tributo, do tributo na composição do preço, da base de cálculo dos tributos incidentes sobre receita ou receita bruta, afastando-se dela os tributos sobre operações para se evitar a interpretação conduzente à inconstitucionalidade de todo o sistema tributário. Observa que haveria contradição, no modo de entender, da embargante, no voto condutor, pois, aspas, inicialmente considera-se que todo o ICMS incidente sobre cada etapa não se inclui na definição de faturamento trazido pela Corte e afirma que após esclarecer com acerto que o incidente que o ICMS incide em cada etapa sobre o valor total da operação, estando obrigado, no entanto, o contribuinte a recolher somente a diferença entre o valor resultante da incidência e aquele recolhido nas etapas anteriores, é veiculada a afirmação mais restritivas no voto, no sentido de ser inegável que o ICMS respeita todo o processo e o contribuinte não intui como receita o faturamento que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Questiona que o que deveria ser decotado do PIS e da COFINS para esclarecer que se cada contribuinte terá o direito de retirar o resultado da incidência integral do tributo ou se para cada contribuinte a parcela do ICMS seria o recolhido em cada etapa da cadeia de circulação que deverá ser decotado e observa que ainda, finalmente, que o ICMS devido em cada etapa a ser recolhido pelo contribuinte como resultado do cálculo escritural deveria ser deduzido. Neste caso, afirma que a distorção apontada se reduz consideravelmente mantendo a referida exclusão correlativa com os fundamentos do acordo, fecha o aspas. Pede ainda a modulação dos efeitos da decisão para que produza efeitos gerais após o julgamento dos presentes embargos de declaração e da definição de todas as questões pendentes supra expostas evitando-se, como com base nos princípios da isonomia e da capacidade contributiva nociva reforma tributária com efeitos retroativos, fecho aspas. Aponta ainda, senhor presidente, senhores ministros, matérias jornalísticas sobre as consequências desse julgamento assevera que haveria gravoso impacto no equilíbrio orçamentário e financeiro dos estados, ressalta a impossibilidade de a Receita Federal do Brasil aplicar a decisão em questão de forma puramente retroativa adequadamente, alternativamente, se indefender da modulação temporal, requer seja admitida que a Receita Federal institua regras gerais, obviamente neutras, aspas, que lhe permita realizar retroativamente o decote, ainda que de forma imperfeita. Caso contrário, inviabiliza-se o cumprimento retroativo dos julgados. Fecho aspas. pede que seja conferido efeito infringente ao presente recurso de embargos e a modulação dos efeitos nos termos propostos. Reitera ainda pedido de sobrestamento de autos. A empresa embargada sustentou a impossibilidade de rediscussão de mérito em barco de declaração, argumentando que o acordo embargado teria sido proferido de forma clara, precisa, suficiente, reproduz trechos do voto condutor do julgamento, anotando que a embargante, aspas, interpreta citações de alguns dos votos vencedores para deles excluir conclusões diversas das da corrente majoritária em verdadeiro exercício de censura à liberdade na formação de convicção dos eminentes julgadores. Aponta má fé da embargante, estou citando entre aspas, e ao tentar confundir como se a embargada pretendesse a restituição do CMS quando na realidade pretende a neutralidade dos efeitos do CMS no que toca ao PIS e a COFINS de cada contribuinte. e afirma e realça que aspas, o objeto do presente recurso extraordinário não é a base de cálculo do CMS e sim do PIS e da COFINS. Fecho aspas. Conclui, portanto, pedindo que não seja considerado cabível nem o recurso de embargos nem o pedido de modulação dos efeitos que foi pleiteado pela embargante. Em 2018 ainda a Associação Brasileira de Indústria Química que foi admitida nos autos como a Micos Cúria LCA Laminação de Pau e Alumínio e CEP e Constitucionalidade de Inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS COFINS em Constitucional. Quanto à modulação de efeitos a Procuradoria Geral da República pediu vista dos autos o que foi definido e em 4 de junho de 2019 apresentou parecer pelo aspas parcial provimento dos embargos então somente para que se faça a modulação dos efeitos do acordo de modo que o decidido neste paradigma da repercussão geral tenha eficácia para o futuro a partir do julgamento dos declaratórios. Em 14 de abril deste ano a embargante apresentou ainda considerações para reiterar a importância da modulação dos efeitos foi contraditada pela embargada em manifestação do dia 16 de abril deste ano e este senhor presidente é o relatório apenas anotando que foram apresentados mais de 30 memoriais e pareceres neste caso eu recebi em audiência nesta fase de embargo do final do ano até agora 43 audiências de todas as partes de todos os interessados de todos os advogados que se apresentaram dos professores aos quais eu reconheço uma enorme contribuição no debate do tema passo ao voto senhor presidente quanto às razões expendidas pela embargante especificamente sobre os fundamentos e a exposição da parte dispositiva do voto tenho para mim que não há o que prover quanto à ocorrência alegada de omissão contradição ou obscuridade e quanto ao pedido formulado de modulação de efeitos do julgado tratarei disso em item específico eles foram suscitados de forma inovadora na sustentação oral na assentada do julgamento foram apresentados ali e eu registrei então que não tinha sido antes cogitada esta medida no pleito da recorrida e poderiam vir a ser apresentados nesta via com a apresentação dos elementos necessários para a conclusão como temos feito em sete de embargos declaratórios por isso tratarei deste assunto em item específico e articulado do voto quanto às alegações apresentadas quanto à omissão contradição ou obscuridade dada a importância da matéria os trabalhos apresentados a presença dos senhores advogados e das partes de uma maneira tão profunda presidente eu faço questão de fazer referências específicas no acordo embargado este plenário apreciou o tema 69 que vossa excelência acaba de realçar da repercussão geral foi provido o recurso extraordinário com a fixação da seguinte tese aspas o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS transcrevo como disse está no voto que distribui a vossas excelências senhores ministros a emenda quanto a alegação de omissão contradição ou obscuridade no acordo embargado observo que sem a comprovação de ocorrência de qualquer desses vícios não se há de cogitar de acolhimento dos embarcos porque se consolidou na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e na esteira da legislação vigente a impossibilidade de os embarcos de declaração se prestarem a retomada do tema ao rejulgamento da questão posta na decisão embargada salvo exatamente no ponto em que tenha sido omissa contraditória obscura ou para corrigir erro material nos termos do Código de Processo Civil o que não ocorre na espécie o questionamento formulado pela embargante pode ser assintomado nos itens que então resumo e respondo a cada qual deles a embargante alega que nos votos vencedores se teria deixado de analisar a similitude entre o presente caso e os recursos extraordinários 212 209 e 582 461 ou de apontar qualquer ponto que justificasse a adoção de solução diversa nas hipóteses fecho aspas e ainda que não teria sido considerada aspas pelos ministros que compuseram a corrente vencedora a forte tensão entre a tese aqui acolhida e os citados precedentes atinentes à inclusão do ICMS na base de cálculo do próprio ICMS em vendas de mercado interno tal ponto foi ressaltado no acordo recorrido em todos os votos que divergiram da maioria constituindo aspecto relevantismo da questão fecho aspas afirme-se inicialmente senhor presidente senhores ministros que não há omissão a se suprir pela singela circunstância de que a ausência de acatamento da alegada similitude deveu-se a convencimento devidamente explicitado não há omissão no julgado o julgador não é obrigado a acatar o raciocínio posto na causa no recurso por uma das partes especificamente sobre o alegado a dizer não ter sido observado precedente deste supremo sobre a inclusão de tributos na base de cálculo de outros tributos que foi a matéria discutida nos recursos extraordinários 202, 209 e 582, 461 diferente do que afirmado equivocadamente pela embargante a questão foi considerada foi expressamente cuidada nos debates tendo sido mencionado até de forma expressa nos votos vencidos em razão dos fundamentos que eles acolheram isto não significa comissão do julgado significa que os votos que formaram na corrente vencedora não concluíram no sentido de que ali se tinha um precedente com a mesma questão posta examinada e concluída o não acolhimento da tese posta naqueles precedentes decorreu do entendimento de que neles não se cuidava da mesma matéria nem se haveria de adotar igual solução naqueles julgados se cuidou de possibilidade constitucional de inclusão do valor pago como ICMS na base de cálculo do próprio ICMS eu estou transcrevendo vou deixar de ler senhor presidente a emenda do que se tem um recurso extraordinário 212 209 apenas faço uma citação base de cálculo do ICMS inclusão do valor da operação ou da prestação do serviço somado ao próprio tributo constitucionalidade recurso desprovido relator do ministro Marco Aurélio e o redator para o acordo o ministro Nelson Jobim essa decisão é de 1999 no recurso extraordinário 582 461 também se afirmava na emenda aspas incidência para atualização de débitos tributários legitimidade e ali se tem a base de cálculo do ICMS definida como o valor da operação de circulação de mercadoria inclui o próprio montante do ICMS incidente pois ele faz parte da importância paga pelo comprador e recebida pelo vendedor na operação eu transcrivo a íntegra relator do ministro Gilmar Mendes tribunal pleno foi julgado em 2011 em pauta embargos de declaração no recurso extraordinário número 574 606 embargante união relator ministro carmen lúcia não houve ambição portanto ao contrário do afirmado pelo embargante o que se considerou de forma expressa naquele julgamento é o que se tinha como matéria central naqueles julgados que naqueles julgados não se aplicava este caso e assim foi considerado pela maioria dos votos exarados pelos ministros que formaram na corrente vencedora e que concluiu pela tese a ser acolhido para este caso vale dizer não se omitiu nem se desconheceu o que antes foi julgado por este Supremo Tribunal Federal antes o tema foi cuidado conquanto a conclusão prevalecente tenha sido em sentido oposto ao pretendido pela embargante neste sentido por exemplo eu faço questão e vou deixar de ler mas o real se dado por exemplo por alguns ministros como o eminente ministro Roberto Barroso que nas folhas 51 e 68 do acórdão e o ministro Gilmar Mendes nas folhas 124 seguintes do acórdão expressamente mencionaram teve o debate e formaram na corrente vencida os votos que formaram na corrente vencedora entretanto consideraram que as matérias não se confundiam porque aqueles precedentes referiam-se à inclusão do ICMS na base de cálculo do ICMS na base de cálculo do Piscofins é inconstitucional que tem natureza estrutura normativa e finalidades faltam embargos de declaração no recurso extraordinário 574-706 Embarcante União Relatora Ministra Carmen Lúcia O não acolhimento daqueles julgados como orientador jurisprudencial a ser aplicado no caso presente não significa nem poderia até porque estava expresso omissão mas inadmissão da tese apresentada pela hora embarcante quanto a este item portanto dos embargos eu não vejo omissão a ser suprido não vejo nenhuma contradição e portanto passo a outro tópico que foi realçado pela embargante afirma ela que o entendimento predominante não teria rejeitado aspas a incidência sobre o caso do conceito de receita bruta reiteradamente suscitado pelos votos vencidos esculpido no artigo 12 do decreto-lei 1598 de 77 fecho aspas que teria havido erro material e omissão quanto a interpretação do termo receita bruta posto no aproveitado nos votos vencedores porque segundo a embargante no inciso 1 do artigo 187 da lei 6.404 aspas não se estabelece qualquer conceito para receita bruta apenas se disciplina que na demonstração do resultado do exercício deverá estar escrita a receita bruta das vendas e serviços as deduções das vendas os abatimentos e os impostos transcrevo ainda toda a argumentação apresentada pela embargante e respondo que também no ponto senhor presidente senhores ministros não se acogitar na minha compreensão de erro material menos ainda de omissão quanto a interpretação da expressão receita bruta o que ficou decidido no julgado embargado foi que a definição constitucional não conceito a definição como a constituição recorta esta expressão acolhida na linha B do inciso 1 do artigo 195 não se confunde com o conceito contábil de receita o fundamento adotado pela corrente majoritária expressamente constante do voto condutor e dos que me acompanharam é o de que a definição constitucional de faturamento base de cálculo para incidência de tributos específicos em alguns casos até de receita alinha-se ao conceito adotado por exemplo e foi apenas um exemplo por ali o mar balheiro segundo o qual a receita para esse fim específico é o ingresso financeiro que se integra no patrimônio da condição na condição de elemento novo e positivo sem reservas ou condições essa inteligência está na linha de precedentes deste Supremo Tribunal Federal nas palavras da ministra Rosa Weber cito entre aspas ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado gestão e planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para determinação das bases de cálculo de diversos tributos de modo algum subordina a tributação trata-se apenas de um ponto de partida basta ver os ajustes adições deduções e compensações determinadas pela legislação tributária a contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários mas moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios de direito tributário fecho aspas isso está no acordo no voto da ministra Rosa Weber na página 79 e como anotou o ministro Celso de Mello aspas a legislação tributária emanada de qualquer das pessoas políticas não pode alterar a definição o conteúdo e o alcance de institutos conceitos e formas de direito privado utilizados expressos implicitamente pela Constituição Federal está a folha 180 do acordo nesta mesma linha Nossa Excelência Senhor Presidente afirmou em seu voto aspas essa primeira premissa realmente me conduz a uma exegese do artigo 195 inciso 1 no que concerne a expressão faturamento onde é que eu vou buscar essa expressão faturamento eu vou buscá-lo no direito que regula o faturamento das empresas que é o direito comercial que ao regular o faturamento das empresas menciona como Vossa Excelência citou no seu voto fazendo emissão ao ministro César Peluso o artigo da lei 6.404 lei das sociedades anônimas que prevê a exclusão de impostos para se entrever faturamento cito ainda e aí Vossa Excelência afirma ainda ministro presidente eu não estou dizendo que tributo não pode incidir sobre tributo apareceres aqui apareceres aqui onde se demonstra que no mundo inteiro é possível tributo sobre tributo estamos analisando aqui é como se faz a exegese de uma expressão constitucional para se respeitar os limites do poder tributário do estado fecho aspas isso também está folhas 82 85 do acordo e ainda menciono senhor presidente de se realçar como realce a advertência feita pelo ministro Celso de Mello na folha 1777 do acordo quando ele afirma que é preciso dotar de máxima efetividade a constituição brasileira ainda que em detrimento do pragmatismo governamental afirma sua excelência Supremo Tribunal Federal possui a exata percepção dessa realidade tem por isso mesmo que tem instituições um grave compromisso na preservação da intangibilidade da constituição que nos governa a todos sendo garante de sua integridade impedindo que razões de pragmatismo governamental ou de mera conveniência de grupos instituições ou estamentos prevaleçam o significado da própria lei fundamental fecho aspas ademais a posição majoritária que prevaleceu no acordo no julgado embargado foi no sentido de que ao estabelecer a definição constitucional de faturamento dele extraindo excluindo os valores relativos ao ICMS para fins de fixação da base de cálculo das contribuições físico-fins não poderia ser ampliado ou deformado pela legislação infra constitucional portanto também quanto a este ponto que é questionado alongadamente pela embargante não vejo que provê ou sanear a procuradoria a embargante alega ainda que aspas teria havido contradição entre as lições citadas por Adelmar Balieiro e Ricardo Maria de Oliveira sobre receita pública e a posição que se pretendeu defender na corrente vencedora pois a mera afirmativa de que são de que não são receitas os recebimentos sujeitos a condições reservas não resolve o problema que tratado primeiro lugar senhor presidente senhores ministros a citação da doutrina tributária não interpretada nos votos majoritários não constitui realmente a parte dispositiva e não contém contradição pode conter interpretação que não é aquela da embargante e o que anotamos foi que a Leomar Balieiro assinala que e excluía em sua obra do conceito de receita aqueles recebimentos entendimentos voltados exclusivamente recebimentos voltados exclusivamente a recompor o patrimônio público ao status quo a restituição e posterior entrega etc no acordo embargado a referências teóricas sobre o tema cuidado sem que a interpretação dada as lições mencionadas vincule o julgador nem as partes o que foi objeto de ampla abordagem aliás foi o histórico jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal nas definições de faturamento e de receita bruta com referência às discussões habidas no recurso extraordinário 240-785 relatado pelo eminente ministro Marco Aurélio nosso decano e no qual se tem tributo base de incidência acumulação e propriedade afirma então o ministro Marco Aurélio naquele acordo não bastasse a ordem natural das coisas o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a tomada de valor alusiva a certo tributo como base de incidência de outro de outro COFINS base de incidência faturamento do ICMS relativa a título de ICMS e apresenta de serviço que não compõem a base de incidência da COFINS porque estranho ao conceito de faturamento em meu voto para definição para compreensão da definição constitucional de faturamento mencionei as lições de Roque Antônio Carrasa que faz referência a Leomar Balieiro para distinguir receitas de simples ingressos estou transcrevendo ainda o avesso o que fiz naquele voto que portanto já foi publicado e realcei então que o valor do ICMS tem como destinatário a fazenda pública para o que a transcrição assim que não constitui receita do contribuinte pois ainda que contabilmente seja escriturado não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração da base de cálculo das contribuições se está a folha 23 e seguintes do acordo também o ministro Celso de Mello em seu voto faz referência ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 240 e 785 citando a observação do ministro César Peluso exarado naquele julgamento afirma-se então aspas problema todo é que neste caso se trata de uma técnica de arrecadação em que por isso mesmo se destaca o valor do ICMS para efeito de controle de transferência para o patrimônio público sem que isso incorpore ao patrimônio do contribuinte trata-se de um trânsito puramente contábil significando que isso de modo algum contém o produto do exercício das atividades correspondentes aos objetivos sociais da empresa que é o conceito de faturamento fecho aspas fazendo referência às lições de Geraldo Ataliba Ricardo Marius de Oliveira ministro Celso de Mello então concluiu está a folha 185 e seguintes do acordo aspas o valor pertinente ao ICMS é repassado ao Estado Membro dele não sendo titular a empresa pelo fato juridicamente relevante de que tal ingresso não se qualifica como receita que pertença por direito próprio à empresa contribuinte inaceitável por isso mesmo que se qualifique qualquer ingresso como receita pois a noção conceitual de receita compõe-se da integração ao menos para efeito de sua configuração de dois elementos essenciais que a incorporação dos valores faça-se positivamente importando em acréscimo patrimonial que essa incorporação revista-se de caráter definitivo daí a advertência dos autores e tributaristas eminentes cuja lição mostra-se extremamente precisa e correta no exame da noção que estamos aproveitando aqui assim digo eu devidamente explicadas as citações doutrinárias no alcance que a ela se deu nos votos exarados naquele julgamento sobre o tema se concluir no ponto não haver o que se aclarar pela singela circunstância de que não me parece que haja obscuridade neste item a embargante aponta ainda que aspas a contradição no voto condutor do julgamento porque inicialmente considera-se que todo ICMS incidente sobre cada etapa não se inclui na definição de faturamento trazido pela corte entretanto após esclarecer com acerto que ICMS incide em cada etapa sobre o valor da operação estando obrigado no entanto contribuinte a recolher somente a diferença entre o valor resultante da incidência e aquele recolhido nas etapas anteriores é veiculado a afirmação mais restritiva que aquela e cita o que se tem no voto é inegável que ICMS respeita todo o processo e contribuinte não inclui como receita ou faturamento que ele haverá de repassar a fazenda pública fecho aspas neste ponto específico o julgado no julgado embarcado prevaleceu o entendimento segundo o qual conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda se compensar do ICMS o regime de não cumulatividade isso impõe se exclua todo ele da definição de faturamento aproveitado tal como se vem anotando na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quer dizer todo o valor destacado a título do ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição de escorfinhos e em meu voto eu me manifestei expressamente quanto a este item dos embargos estou transcrevendo e o presidente farei apenas uma referência de alguns parágrafos afirmei então poderia se aceitar que a análise jurídica e contábil do ICMS ambas pautadas na característica da não cumulatividade deste tributo revelariam que assim como não é possível incluir o ICMS na base de cálculo da contribuição ao Pisco Fins não seria possível excluí-lo totalmente pois enquanto parte do ICMS é entregue diretamente ao Estado em pauta embargos declaração no recurso extraordinário 574-706 embargante União relatora ministra Carvinucci a análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicada ao ICMS a que levar em consideração o conteúdo normativo do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 155 da Constituição da República ou seja examina-se a não cumulatividade em cada operação e neste sentido portanto discorri sobre isso em meu voto de forma alongada cheguei no inciso 7 do voto a fazer a comparação no quadro considerando a cadeia de incidência do ICMS de determinada categoria dos valores que seriam pagos deste quadro que eu demonstrei extraí que conquanto nem todo montante seja imediatamente recolhido pelo contribuinte posicionado no meio da cadeia distribuidor e comerciante ou seja parte do valor do ICMS destacado na fatura é aproveitado para compensar comentar com montante do ICMS gerada na operação anterior afirmei que em algum momento ainda que não exatamente no mesmo ele será recolhido e não constitui receita do contribuinte logo ainda que contabilmente seja escriturado não guarda relação com a definição constitucional de faturamento para fins de apuração de base de cálculo das contribuições portanto ainda que não no mesmo momento disse então o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a fazenda pública para a qual será transferido neste sentido portanto o valor integral disse então o valor integral do ICMS destacado na nota fiscal da operação não integra o patrimônio do contribuinte e não apenas o que foi efetivamente recolhido em cada operação isolada porque o mero ingresso STF julga constitucionalidade de inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS-COFINS em constitucional e da CONFIS dessa forma fixei em meu voto um exemplo aproveitado e constante esclarecendo detalhadamente e deixo de fazer esta referência apenas mencionando que dei o exemplo se a base de cálculo da PIS-COFINS seria de R$90 em relação ao industriário que tenha vendido a mercadoria por R$100 excluindo-se o valor de R$10 relativo ao ICMS destacado na nota fiscal da operação a base de cálculo da PIS-COFINS seria de R$135 quanto ao distribuidor que teria vendido a mercadoria por R$150 excluindo-se os R$15 que foi pago antes a base de cálculo do PIS-COFINS seria de R$180 em relação ao comerciante que vendeu por exemplo por R$200 excluindo-se o valor de R$20 relativo destacado na nota fiscal corresponde ao total recolhido acrescido do valor a compensar porque foi recolhido nas etapas anteriores no exemplo hipotético rememorado pela embargante em que o ICMS destacado em nota na cadeia produtiva seria e aí eu cito 10 destacados na nota da indústria 15 destacados e 20 destacados chegasse a uma conclusão exatamente nos termos do que eu tinha demonstrado essa digressão está devidamente explicada no acordo recorrido recorrido sintetizada pela conclusão de que embora se tenha escrituração da parcela ainda se compensar do ICMS todo ele se exclui na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal pelo que não pode compor a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS e também neste ponto portanto em que detalhei até mesmo com o quadro com os valores não se verifica qualquer omissão ou contradição a embargante afirma ainda que haveria aspas necessidade de esclarecimento sobre os fundamentos do voto quanto a incidência de tributo sobre tributo de tributo na composição do preço na base de cálculo dos tributos incidentes sobre receita ou receita bruta afastando-se dela os tributos sobre operações para se evitar interpretação quando sente a inconstitucionalidade de todo sistema tributário eu acho que não pode senhor presidente a embargante quase que quis fazer a reforma tributária de que tanto se fala no Brasil desde sempre neste item do seu recurso todos os pontos mencionados foram devidamente apreciados em relação ao tema posto a apreciação neste julgamento e só a este tema limitei-me a análise da base de cálculo do PIS com fins e a inclusão ou não no caso concluindo pela exclusão do ICMS portanto não assiste razão a embargante quanto a necessidade de esclarecimento sobre o impacto dessa decisão em relação a todo sistema tributário eu relembro ainda a expressão do ministro Celso de Mello se o pragmatismo governamental foi um bom argumento tributário constitucional desde a campanha de união relatora ministra Carmem Lúcia o de que aqui se cuidou foi questão específica qual era a base se o ICMS compunha a base de cálculo PIS com fins foi isso que foi decidido o exame da petição recursal é suficiente portanto a demonstrar que não há necessidade de esclarecimento sobre o impacto dessa decisão em relação a todo o sistema tributário nem foi este o objeto nem do recurso nem do que julgamos portanto na minha compreensão o exame da petição mesmo é suficiente para se comprovar que não se pretende provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro omisso contraditório nem corrigir material mas apenas modificar o conteúdo do julgado e fazer prevalecer a tese da embargante mas este supremo já sentou serem incabíveis os recursos os embargos de declaração quando aspas a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade omissão ou contradição a parte venha utilizados com o objetivo de infringir o julgado e assim viabilizar o indevido reexame da causa aliás o pedido de efeitos infringentes foi expressamente formulado na peça recursal pela embargante eu estou citando a nossa jurisprudência nesse sentido e afastando portanto ocorrência de omissão contradição ou obscuridade no acordo de um embargado e analiso então como disse em item separado a possibilidade de modulação dos efeitos do julgado o que também foi pleiteado pela embargante e que como eu disse na sentada de julgamento ao assomar a tribuna o procurador da fazenda nacional requereu e nós tínhamos dito exatamente que poderíamos fazer isso se fosse o caso em sede de embargos de declaração como se tem reiterado na prática jurisprudencial deste tribunal o pedido de modulação dos efeitos funda-se na alegada ocorrência de nociva reforma tributária com efeitos retroativos no gravoso impacto no equilíbrio orçamentário e financeiro dos estados na impossibilidade de a receita federal do Brasil aplicar a decisão em questão de forma puramente retroativa adequadamente entre outros argumentos todos de ordem administrativa e macroeconômica a jurisprudência do supremo como eu disse tem admitido embargos declaratórios para modulação de efeitos em processo objetivo para resguardo da segurança jurídica estou citando precedentes neste sentido até mesmo em recursos extraordinários quando se dá repercussão geral digo senhor presidente que embora a tese assentada no julgamento do presente recurso tenha sido adotada desde 2014 com o julgamento do recurso extraordinário 240 785 de relatoria do ministro Marco Aurélio singiu-se aquela decisão a produção de efeitos interpartes circunstância que foi expressamente discutida naquela sentada tendo então considerado o ministro Gilmar Mendes aspas o fato é que o julgamento começou com uma composição e agora o tribunal tem outra composição esse é um dado fático que nós não podemos negar e por isso inclusive já antecipa a minha posição no sentido de que nós nos limitemos a julgar este recurso extraordinário estava se referindo àquele de 2014 sem atribuir caráter de repercussão geral ao contrário do manifestado pelo ministro Celso porque de fato a composição mudou três ministros que participaram do julgamento não mais estão e hoje nós temos um recurso extraordinário com quatro ministros que estavam votando naquela sentada e nós temos aqui um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida além da ação declaratória de constitucionalidade proposta fecho aspas nas discussões postas no recurso extraordinário 14785 que o plenário deste Supremo Tribunal naquele naquela sentada julgou optou por não dotar a decisão de efeitos erga homines aguardando para fazê-lo neste processo neste recurso extraordinário que agora julgamos em sede de embargos porque naquela data a matéria tinha sido já tinha tido reconhecimento de repercussão geral antes do julgamento do presente caso com reconhecimento de repercussão geral o Superior Tribunal de Justiça tinha firmado entendimento contrário ao que veio a ser concluído por este Supremo Tribunal os julgados naquele órgão judicial foram adotados até mesmo sob a sistemática de recursos repetitivos essa questão foi abordada em alguns dos votos vencidos por exemplo no voto do ministro Edson Fachin no qual sua excelência expressamente anotou em decorrer até em decorrência da ausência de repercussão geral no recurso anterior noticia-se o julgamento em 10 de agosto do ano pretérito do RESP 1.144.469 de relatoria do ministro Napoleão Nunes e com embargo redigido pelo ministro Mauro Campbell sob a sistemática dos recursos repetitivos na primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça em que se assentou diretriz jurisprudencial diametralmente oposta fixada no apelo extremo supracitado e ali então o ministro Edson Fachin anota que tinha se firmado uma tese no Superior Tribunal de Justiça o valor do ICMS destacado na nota devida e recolhido pela empresa compõe seu faturamento submetendo-se a tributação pelas contribuições ao PIS e com fins sendo integrante também do conceito maior de receita bruta base de cálculo das referidas exações fecho aspas também o ministro Roberto Barroso expressamente chamou atenção para o fato de que anoto parte do voto de sua excelência é importante ressaltar que é antiga jurisprudência do TFR e posteriormente do STJ sobre a inclusão do imposto na base de cálculo das contribuições sobre o faturamento Tribunal Federal de Recurso editou o enunciado da sombra 258 e transcreve e faz referência também à jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça o voto do ministro Gilmar Mendes além de apresentar o entendimento predominante nos tribunais regionais federais no Superior Tribunal de Justiça destacou que nas primeiras ocasiões em que Estado a se manifestar sobre o tema este Supremo tinha considerado que a matéria não era constitucional porque efetivamente sob a ege da emenda número 169 não havia esta referência na Constituição somente a partir da Constituição de 1988 é que a matéria tornou-se em pauta embargos de declaração do recurso extraordinário 574-706 embargante e veio aí o Supremo Tribunal que passou a examinar a matéria antes era considerado matéria infraconstitucional de todo o quadro exposto tem-se na minha compreensão e com as vênias das divergências uma afirmação de entendimento jurisprudencial predominante a respeito da base de cálculo do Piscofins que ainda que não tenha sido dotada de repercussão geral com os efeitos a essa atribuída prevaleceu durante muito tempo e portanto mereceu a análise continuada dos tribunais incluído deste Supremo mesmo não tendo antes sido adotado por este Supremo Tribunal Federal a definição de faturamento defendido pela fazenda pública ao afastar o reconhecimento de constitucionalidade da matéria foi relegada a interpretação ao Superior Tribunal de Justiça até que houve a mudança jurisprudencial e no exercício daquela competência para uniformizar a interpretação da legislação federal aquele digno tribunal adotou posicionamento diverso do que prevaleceu nesse Supremo Tribunal que veio a prevalecer nos julgamentos dos primeiros recursos que aqui chegaram e passaram a ter a interpretação que é esta que agora no julgamento do recurso a partir do desde o julgamento do recurso extraordinário 240 785 encerrado em 2014 o Supremo optou e por isso mesmo é que se concluiu ser necessário manter o efeito daquele julgado inter partes certificado que seria necessária manifestação deste Supremo Tribunal sobre a matéria para fim de repercussão geral aguardou-se o pronunciamento que veio em 2017 no julgamento de mérito deste do presente recurso extraordinário essa circunstância se deu na busca de se evitar insegurança jurídica decorrente de modificação na jurisprudência que conduziu a autocontenção deste Supremo Tribunal no julgamento do recurso extraordinário 240 785 se no novo julgamento se concluísse contrariamente a interpretação dada majoritariamente pelos ex-integrantes deste Supremo que tinham proferido seus votos naquele recurso extraordinário 240 785 poderia haver uma nova mudança de entendimento o que acarretaria não apenas insegurança jurídica mas insegurança econômica tributária mesmo ora sobre a modulação dos efeitos de julgamento por modificação de orientação jurisprudencial dominante a professora Tereza Ruda Alvin leciona que a mudança de orientação jurisprudencial aspas firme ou alteração de tese adotada em precedente formalmente vinculante provoca um déficit de confiabilidade no ordenamento jurídico frustrando anteriores previsões na verdade afirma aquela professora as mudanças de jurisprudência que causam impacto na vida das pessoas comprometendo a segurança jurídica e a credibilidade são as buscas e as que dizem respeito a posições que em alguma medida eram pautas de conduta para o jurisdicionado a mudança de jurisprudência que pode ser objeto de modulação quando a nova posição adotada se existente antes teria feito com que o jurisdicionado tivesse agido diferentemente E aí ela faz referência a doutrina na base de cálculo do Piscofins é inconstitucional E afirma o relevante é que desempenho função de orientação que tenham pretensão de permanência ou que estejam sendo uma cadeia de decisões de um dia e que tenham capacidade de generalização em bagante união numa palavra que tenham alta carga normativa e cita é lapidar a frase de Daniel Medidiero é justamente para evitar a aplicação de uma norma inexistente portanto desconhecida no momento da conduta de determinada pessoa que a superação prospectiva do precedente encontra justificação fecho aspas isso está exatamente no trabalho sobre modulação na alteração da jurisprudência firme ou de precedentes vinculantes Embora a autora enfatize a posição do jurisdicionado frente ao poder estatal a boa-fé a confiança e a segurança jurídica são princípios fundamentais subjacentes à prospecção dos efeitos das decisões judiciais modificadoras da jurisprudência até então dominante e eu faço aqui uma referência de que nós tínhamos a decisão no recurso extraordinário anterior que terminou em 2014 entretanto expressamente foi discutido e decidido que não prevaleceria com efeitos erga homines nem teria feito vinculante até mesmo por causa de decisões tomadas em recursos repetitivos no Superior Tribunal que continuou a atuar por isso a modulação também parece poder ser aplicada a casos em que a modificação na orientação jurisprudencial ocorre em desfavor da fazenda pública como se tem na espécie vertente planejamento fazendário embora tenha se dado dentro de expectativa traçada de acordo com a interpretação que era questionada permanentemente mas que se consolidara num sentido que lhe era favorável no Superior Tribunal de Justiça como eu disse até mesmo em série de recurso repetitivo deixa a mostra uma tendência de que se aproveitava aquelas entidades estatais é certo que o recurso extraordinário 240 e 785 deixou à mostra como eu disse a tendência e a possibilidade de adoção da orientação jurisprudencial a partir da análise constitucional da matéria mas houve expressa exclusão da concessão de efeitos daquele precedente a sinalizar que a matéria não tinha sido ainda definitivamente examinada por este Supremo Tribunal com repercussão geral relegando-se essa apreciação com efeitos vinculantes ao julgamento do presente caso no julgamento deste recurso extraordinário do recurso extraordinário 593 849 por exemplo em que houve a superação de precedente do Supremo fixando-se nova tese desfavorável à fazenda o Supremo modulou os efeitos do julgado e cito aqui uma observação do eminente ministro Roberto Barroso que então afirmou aspas em casos como que se apresenta para julgamento em que se estará promovendo a mudança de interpretação consolidada a solução constitucionalmente adequada é a modulação dos efeitos da decisão como decorrência direta da aplicação do princípio da segurança jurídica embora os direitos fundamentais se destinem como regra a proteger o particular em face do poder público é fato é fato que também a fazenda pública se beneficia das normas que resguardem a segurança jurídica como corolário do estado de direito e a atual incidência da sistemática de repercussão geral digo eu com efeitos erga homens e vinculante aos órgãos da administração pública e ao poder judiciário na minha compreensão recomendo o balizamento dos efeitos do que decidido neste processo para preservar a segurança jurídica ressalvados os casos ajuizados desde 15 de março de 2017 e ressalvados os casos ajuizados até aquela sessão de julgamento admissível a meu ver a produção de efeitos retroativos para os cidadãos que tinham questionado judicial ou administrativamente a exação até a data daquela sessão de julgamento como enfatizado em alguns dos votos vencidos a orientação deste supremo em sede de repercussão geral rompeu com a jurisprudência que se tinha firmado no superior tribunal de justiça que vinha sendo observado com justa expectativa Alice a isso o cenário que vivemos este período todo em que houve uma busca permanente de questionamento pelo que senhor presidente eu estou votando no sentido de acolher parcialmente os presentes embargos de declaração para modular apenas para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar desde 15 de março de 2017 data de julgamento deste recurso extraordinário 574 706 no qual foi fixada a tese com repercussão geral que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e das COFINS ressalvando ainda as ações judiciais e procedimentos administrativos protocolados até a data daquela sessão que proferido o julgamento de mérito e é como voto senhor presidente muito obrigado ministra Carmen Lúcia pelo minucioso voto que acabo de proferir ao centro da mesa em formato da letra 1 vertido ministro Luiz presidente da suprema corte eu tenho hábito de consultar os colegas sobre quanto tempo disporiam para expor as suas razões e ao indagar eu verifico que não haverá tempo para seguir esse julgamento que tem uma envergadura um pouco maior do que um simples embargo de declaração sem outras questões suscitadas então tendo em visto o número de questões suscitadas nesse embargo de declaração e o tempo que os colegas necessitam para expor as suas razões eu vou continuar esse julgamento amanhã agradeço a presença de todos os eminentes colegas de nossos colaboradores servidores aqui presentes e declaro encerrado a sessão